Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando onde estão todas as moedas de XP Isso mesmo, as moedas voltaram E a primeira moeda tá bem aqui Vou abrir o mapa aqui pra mostrar Vou abrir o mapa pra mostrar pra vocês Está bem aqui Bem do lado aqui ó, seguindo o litoral límpido Na verdade bem do lado da casa aqui do John Wick né Que é aquela casa ali Primeira moeda de XP, verde A segunda moeda tá bem aqui Bem próximo também ao litoral límpido Um pouco ao norte aí da Alameda Arborizada Bem aqui, nessas madeiras aqui, sei lá o que é isso Enfim, segunda moeda Mais uma moeda Tá bem aqui Perto da estação de rádio Bem aqui entre Penhasco Praiano e Chaminés Chamoscantes Fazer a construção aqui pra gente poder pegar a moeda tranquilamente É isso aí Mais uma moeda pra conta A próxima moeda tá aqui em Fortaleza Furtiva Bem aqui Mais uma moeda Mais uma moeda Mais uma moeda Dessa vez aqui próximo ao castelo do coral Bem aqui Uma moeda azul A próxima moeda A próxima moeda tá bem aqui próximo à fábrica de privada Bem aqui A próxima moeda A próxima moeda tá aqui próximo à doca desleixada Bem aqui Mais uma moeda Mais uma moeda Mais uma moeda Dessa vez aqui bem na nave do Mandaloriano Mais uma moeda Bem aqui Bem aqui A próxima moeda Tá aqui próximo à toca do gato Bem na estação aqui Meteorológica Não sei como é que se fala. Haha, moleque. Fazer o nosso esquema aqui. Fazer uma box pra poder pegar todas as moedas. E é isso. E por fim, a última moeda tá bem aqui. Próximo à cidade da cordilheira. Bem aqui. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Porque eu vou trazer mais dicas de Fortnite. Me segue no Instagram. Rafa__Macaco. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Ah, no Instagram eu vou deixar aqui o mapa com todas as moedas. Firmeza? Então é nóis. Até mais.